E assim, ó, gente, os gambiarrinhos, né, gambiarrinhos? Gambiar não, tá prendendo. É, prendendo, prendendo tudo, tudo que der. Vem dessa mochila nas minhas costas e eu vou sentada nos cobertorzinhos, porque se der tudo certo, a gente vai voltar. Não, não vai voltar. Não, não vai contar esse daqui, então eu corto essa parte. E aqui, ó, preparação. O Dalton tá amarrando tudo ali, pra gente amarrar colchão de ar, a bomba, o cobertorzinho eu vou sentado nele. Nos alforzes ali já tem nosso almoço, tem água, tem o French Press pra fazer um café. E estamos saindo daqui pra Iacaxias. Here he comes. Here's come Dalton. Gente, a gente tá aqui no nosso rolê. Primeiro rolê da nossa futura casa. E aqui é o Jonathan, que é o atual dono da Kombi, que vai ficar com a virada. Já era. Já sou eu, legal. E aqui nós estamos em Caxias do Sul, dando um rolê de Kombi, aprovando. Fazendo esse silêncio todo, a gente tá na calça mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tá super feliz. Oi pessoal, eu tô aqui na frente do DETRAN, aqui em Caxias do Sul. Dalton e Jonathan foram lá dentro pra imprimir os documentos que precisam imprimir. Tô aproveitando pra ler as mensagens aqui, porque meu WhatsApp, ele deu uma pânia no domingo de Páscoa. Não consegui responder pra ninguém. E eu tô bem emocionada e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque a gente, às vezes, tem uma ideia das coisas e não é nada do que a gente pensa. Então, como é importante, eu vejo cada dia mais, e tá tendo uma intimidade muito grande com Jesus. Pra que a gente possa tá sim, sim, pra ouvir a paz dele. E eu e Dalton, a gente tá, sei mais, talvez, não sei se esse vídeo vai entrar como parte, né, dos vídeos que a gente tá gravando desse passo que a gente tá dando. Mas a gente tá trocando a moto numa Kombi, que a gente vai transformar numa Kombi Home. E a gente vai pra estrada. E eu tava, num lado, desejando muito, e no outro, muito temerosa, porque a gente vai viver uma vida bem exposta. Mas, realmente, a gente vai tomar esse passo, porque a gente sabe que a gente tem muita coisa pra compartilhar. E eu tô tremendo um pouco de frio, mas um pouco de emocionado, por isso que a câmera tá assim, sei lá, tô tremendo. A gente vai fazer um plano, né? A gente vai, se Deus quiser, continuar fazendo as traduções e fazendo o material ali pro podcast em português. E eu entrei, de novo, essa semana no site do comoovirão.com.br. E o Rio Grande do Sul é o primeiro da lista. Os municípios prioritários são 55 municípios com menos de 5% de evangélicos. Sendo que, desses, acho que uns 12, são com povos alcançados, né? Menos de 2%. E a gente tá com o desafio aí de mostrar essa realidade. De ir, né? Pra Kombi, sem preocupar onde que vai dormir, onde que vai comer. Mas sabendo que a gente vai poder fazer a nossa comidinha, que a gente vai poder dormir dentro da Kombi, não precisar pagar o hotel. E ainda assim, fazer essas reportagens. E compartilhar tanta coisa que a gente aprendeu nesses últimos anos, né? De ministérios que a gente conhece, de fenômenos, de tanta coisa, tanta coisa da nossa vida pra compartilhar. E eu tô bem emocionada aqui, porque essa terceira temporada, vocês vão ver uma coisa muito diferente. Porque foi um tempo que Deus tirou pra nos preparar esse um ano e meio aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. Deus tem curado as nossas almas, Deus tem trabalhado em nossas vidas de uma forma muito poderosa, pra ouvir glória dEle. E uma coisa que eu sinto, né? Com todos os destraves, os desbloqueios, ou seja, lá como você quer chamar. Tudo isso que eu tenho vivido, eu vou compartilhar com mais profundidade ao longo da história. Mas é maravilhoso andar com Jesus. É maravilhoso quando a gente aceita passar pelo processo de transformação. Eu gosto, meu versículo favorito tem sido Romanos 12, 2. Mas, realmente, a gente precisa ser transformado pela renovação da mente. A renovação da mente passa por todo esse processo. E a transformação, ela não é algo fácil de acontecer, é dolorido. Isso vale a pena. Vale a pena. Deus te abençoe. Olha, pessoal, eu tô aqui sentadinha na Kombi. Olha aqui que a gente ganhou um ventilador. Olha, tem isso aqui também que é muito bom. A gente vai poder botar o ventilador ali. E essa é a Kombi, olha. Aí aqui, a gente vai trocar esse banco aqui, que tem dois lugares, pra gente poder ter uma passagem aqui pra trás. Olha aqui, já tá o step e ali o nosso colchão de ar. E lá atrás, a gente já tem uma estrutura pra botar a cama. Então, é só continuar e terminar. Ela tá toda pintada e a gente vai botar o isolamento térmico. Mas a temperatura não tá ruim, não, viu? Então, a gente vai fazer com que essa Kombi aqui, agora, vai ser a nossa casinha. Nossa casinha. Guarde os próximos capítulos. Gente, a Kombi aí sendo inspecionada, viu? Ai, o coração segurando. Olha lá, que dá tudo certo. Senhora, eu me sei que o Eduardo, o minha hoje aqui está no momento. Eu já vou te preocupar com a gente aqui, só você as próximas mulheres que vocês aqui não podem dizer é, né, Jonathan? Sim! Então, é a mulher. E aí, mas a festa, que eu já fiz. E aí, mas a festa, que eu já fiz, que eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz. E aí, foi que posso? E aí, foi que eu já fiz.